Olá a todos, estou ansiosa, hoje a gente vai contar uma história que inspira, são as histórias dos meus ativadores, a Adri Nagy, achei aqui o nome dela, Adri já está por aqui, vou chamar aqui a Adri, cadê a Adri, pera aí, Adri você consegue pedir para participar aqui? Porque eu não estou te achando, deixa eu ver se eu consigo assim, ou me manda um cucu, fala um oi aqui para mim, vamos ver se eu consigo, oi, Sabrina que é da minha equipe, que organiza tudo, que é maravilhosa, vamos ver agora, eu não estou achando, Sabrina, a Adri aqui, quando eu digito, Adri Nagy, ela não aparece, Adri, se você estiver por aí, escreve um cucu aqui para mim, porque parece que você não está conectada na live, não sei se você está ou não está, café com matemática e economia, gostei do seu nome, eu gosto de café, mas eu não sou uma pessoa da matemática nem da economia, quem sabe, porque o seu perfil é assim. Cadê a Adri? Hoje eu quero contar para você uma história que inspira, e hoje, deixa eu tirar o som aqui, pronto, Elisa, seu curso é pela plataforma Hotmart? Sim! Ah, achei, Adri, vai lá, vai lá, que massa! Pessoal, hoje, esta conversa faz parte da nossa jornada Fale Francês, e aí eu quero saber quem aqui as aulas, as três aulas da jornada Fale Francês, coloca aqui, por favor, se você assistiu, se você se permitiu ir atrás do seu sonho de falar francês, como você sempre sonhou. Estou empolgada que eu vou conversar com a Adri, que é uma aluna muito querida, como vocês sabem, eu chamo os meus alunos de ativadores, então a Adri é uma ativadora incrível. Rodrigo, preciso voltar ao meu curso urgente, estou só perdendo meus meses, bora, Rodrigo! Por favor, manda agora mesmo, você vai sair dessa live e vai mandar um e-mail para o suporte falando SOS suporte, que a gente vai te ajudar, que você sabe que a gente pega vocês pela mão e faz o que for para você falar francês. Então, você tem todo o potencial, dá para você fazer. Salique Arrô, embaixadora do francês ativo. Adri, você recebeu aí um convite, um invite? Adriana. Vamos realizar, estou acompanhando as minhas filhas, aulas do Lycée Pasteur, assistindo as suas lives. Que massa, eu estudei no Lycée Pasteur, então muito orgulho de ter gente por aí que estuda no Lycée Pasteur também. Adri, que estranho, eu estou te mandando aqui e aí é como se ficasse meio que aguardando você me responder, não sei. Vamos ver se dá certo. Qualquer coisa, você sai da live e volta a entrar, porque às vezes isso faz funcionar, pode ser que acabe funcionando. Esse Instagram, o Instagram ele faz umas alterações, umas mudanças e aí fica tudo meio maluco, mas vai dar certo, né gente? Porque se você quer ser inspirado por uma história massa de aprendizado do francês, de construção do domínio da língua francesa, você não pode perder essa conversa, que vai ser muito legal. E eu não vi aqui vocês me respondendo, se vocês estão participando da Jornada Fale Francês, quantas aulas vocês assistiram da Jornada, quero saber, hein? Contem aqui. Cucu, Dri, que estranho. Deixa eu tentar mais uma vez. Dri Nag. Eu já tentei aqui aceitar o seu... Eu vi, Sá, só que eu estou apertando no nome da Dri e meio que não vai. Eu vou fazer até um teste, eu vou me ver, eu vou chamar. Adriana, envoiei uma video em direct. Ah, mas eu estou... Ah, voilà! Coucou! Como você vai? Bem, bem. C'était difícil de entrar aqui. Instagram, Instagram, ele change o sistema todo o tempo, e há sempre momentos onde é um pouco instável. Mas tu vai vir, tu é lá, eu te remercie. Eu sou, eu sou. Super, super. Dri, bom, vou agradecer em português, em francês já agradeci, vou agradecer em português novamente, só pra quem tá acompanhando a gente aqui. A nossa conversa faz parte hoje da Jornada Fale Francês, onde as pessoas estão saindo do absoluto zero ou do comecinho do francês. Então, eu quero fazer uma brincadeira com você de passar de uma língua pra outra, que eu sei que você tem total capacidade de entender isso. E aí, é um pouco pra que as pessoas escutem a sua história, consigam entender, mas também se inspirem pelo francês lindo que você já tá falando. Combinado? A gente não fala o violão pra você. Ouvi, 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 madame. A gente tem uma tendência, né, Dri? Queria que você fizesse uma viagem pra trás, assim. Primeiro, desculpa, vamos começar do jeito certo. Conta aqui pra galera, quem é a Dri? Onde você mora? O que você faz? Já habitei em São Paulo, já me falei em DNA. A gente não sabe. Você tem uma profissão ou não? Sim, eu estudiando marketing, publicidade e letras italiens também. Ah, sim? Sim, eu amo italiens. E você trabalha com isso ou não? Excuse-me? Você trabalha com isso? Você trabalha com o italiano ou a publicidade? Não, não. Agora não, mas depois, antes, eu trabalhava muito no marketing. Eu habitava na Itália e no Japão. Tu habitava na Itália e no Japão? Sim, sim. Wow! Eu também trabalhava com uma empresa americana no Vale do Silício. Wow! Sim, sim, com o marketing. Sim, sim, com o marketing. Então, você habitava na Itália também? Não, não. Eu habitava só na Itália e no Japão. Ok. Mas em São Francisco, eu acho que quatro ou cinco vezes em Anan, Donan, parão, 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 parão. Já, se tem necessário para visitar a empresa e viajar autour da América Latina, já trabalhei muito. Olha que comentário incrível. A Rafa, a Suárez falando, estou entendendo muita coisa, que estranho. E essa é a sensação, né? A Rafa está colocando isso em palavras. Eu acho tão legal porque, normalmente, o que acontece com as pessoas que vão ativar o francês delas, de fato, é que, de repente, elas se dão conta que elas entendem muito mais do que elas imaginavam, o que elas eram capazes, e isso dá um susto. Tipo, opa, tanto entender quanto falar, né? Como você, aqui no começo, eu estava falando bem do seu francês, aí você estava, não, não. Só que, enquanto você estava falando, outros alunos, até ativadores, falando, começaram a falar, eu quero falar assim, meta é falar assim. E aí, olha a sua cara, eu acho isso incrível, né? Porque a gente tem um senso, todos nós, seres humanos, a gente tem um senso de rigor com nós mesmos, de auto-exigência com nós mesmos, que a gente sempre acha que aquilo que a gente faz não é bom, que a gente não é capaz, né? E durante a jornada, e tanto também durante o curso, eu sempre busco mostrar para vocês, eu e toda a equipe, que, no fundo, nós somos 100% capazes. E que, quando a gente se lança na aventura de ir falando, sem ficar pensando muito, a gente consegue se desenvolver muito mais. Conta um pouquinho, Dri, se você falava algo de francês, porque você já era, então, fluente em italiano, sem fluente em japonês também? Não, 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 impossível. Já estudei, já ganhei uma bolsa de estudo do Japão. Já estudei um ano, mas é impossível aprender a falar bem japonês. Ó, perguntinha, você assistiu a minha live com a Nihongando? Com a Nanda do Nihongando? Não, não, não. Ah, você tem que assistir depois. Você conhece a Nanda? A Nanda dá aula de japonês online. E a semana passada eu fiz uma live com ela, ela mora no Japão. Depois procura, você deve, você vai se interessar. Sim, 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 sim. Então, você falava um pouco de francês? Você falava um pouco de francês ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Eu decidi... Ok, antes. Eu tenho um rêve de falar três, três, três longas. Três? Sim, antes de morir. Por que três? É um rêve de adolescente, eu penso. E eu esqueci de esquecer alguns momentos da minha vida. E durante a pandemia, eu... Eu souvente. Eu souvente. Eu souvente. Eu comecei. Mas, eu comecei a tirar лиco online? Surlai... Sur online? Sur internet? E... E... É interessante. E... Eu... Eu rindo, e... Porque... E... Quando eles começam a fazer o biquinho, e... Porque... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei muito... Bem... De... De francês. E... Em que mês que você começou, Adri? Você começou durante a pandemia, em que mês? Em agosto. Olha lá, galera. Vou até falar em português pra vocês entenderem. A Adri tá falando que ela tem uma meta. Achei muito legal a história. Eu tinha o sonho de falar 13 línguas. Nunca ouvi alguém falar um número tão preciso. Mas eu achei ótimo. Então, 13 línguas. Sonho de falar 13 línguas antes de morrer. Ainda bem que dá tempo, né? Porque quando a gente quer, dá tempo. E aí, esse sonho tinha ficado meio esquecido. Vai e vem da vida, né? A gente vai se concentrando no trabalho, etc. E tinha ficado meio esquecido. E aí a Adri contou aqui que durante a pandemia de repente ela lembrou desse sonho. E isso me fez lembrar, Adri, de uma frase que eu e o Paulo falamos muito na nossa segunda aula da jornada. Que foi a seguinte. A gente falou troque de ambiente, mas não troque de sonho. O que acontece muito na vida é que a gente vai trocando de sonho. Nem é que a gente vai trocando. É como se a gente congelasse os nossos sonhos. O sonho que está acontecendo. Porque o sonho fica lá. Em algum lugar a gente fica pensando Nossa, eu queria fazer isso. Eu vou contar um sonho meu. Um sonho meu que eu tenho desde adolescente também é poder viajar trabalhando ao mesmo tempo com educação. Então, a princípio, esse meu sonho era com um teatro. Eu queria viajar assim, tipo um motorhome e ir parando em lugares apresentando peças de teatro e ir aprendendo com as pessoas. Depois, esse sonho virou algo que eu possa fazer graças à língua francesa. Uma viagem em que eu posso ensinar francês para as pessoas e mostrar. E aí, a gente tem um projeto, de fato. Só que a pandemia colocou esse sonho específico congelado, né? de fazer uma viagem pela França e pelos países onde se fala francês para eu mostrar para vocês como se fala francês nos lugares como se vive e tal. Mas eu achei muito legal a sua história. E aí, em agosto de 2020 você não falava nada de francês? Pas de tudo, pas de tudo. Só uma frase que eu não falo francês. Eu não falo francês. Eu falo francês. Era a única frase? Sim, só uma frase. Olá, bom dia. O que eu acho muito legal é pensar quantos de vocês que estão assistindo e até colocam aqui nos comentários vivem uma situação como a Dri de agosto de 2020. Ah, tinha um sonho de repente está lembrando do seu sonho e não fala nada de francês e aí eu tenho uma pergunta super sincera. Dri, você, quando entrou primeiro, como você me conheceu? Solange your net. Solange your net. J'ai cherché beaucoup de cours parce que en début eu pensava para estudar de sol. Solange? Sim, sim. Sim, sim. Rapidamente. Mas a pronunciação de francês é muito difícil. Para mim, é impossível aprender de sol. Sol para repetir. porque é difícil. E depois eu decidi de fazer porque a pandemia se tornou um pouco mais longa. E eu decidi de fazer um curso. E um dia eu eu vejo a uma 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 para falar sobre teatro. Eu adoro teatro. Ah, sim. E E a tua métodologia, eu acho que foi interessante porque o objetivo de conversar, de falar, da parte empírica, da parte empírica, da parte empírica e para mim, foi muito interessante porque a única coisa que eu fiz foi conversar. Foi o único que eu fiz foi conversar. Sim, conversar em grupo e conversar individualmente, porque eu pensava antes que eu só preciso aprender a falar, mas não, porque foi muito importante aprender a ler para falar melhor e para aprender mais vocabulário. Vou fazer uma tradução, vou fazer um resumão traduzido, tá? Você vai me continuar falando alguma coisa errada que você não tiver falado. Mas só para a galera entender aqui. Então a Adri está falando que me conheceu pela internet, que eu apareci para ela aí como mágica, né? E aí que a princípio ela estava pensando em aprender sozinha. Só que aí de repente a pandemia começou a se prolongar, né? A gente está vendo isso acontecer novamente, infelizmente. E aí ela falou, não, vou fazer um curso. E que o que ela gostou, aí é estranho eu falar, mas eu vou falar e você me corrija, se você quiser eu falo. Mas o que você gostou é que eu falei de teatro, eu falei da ação e eu mostrei como o meu método é empírico, né? É na prática, não é na teoria e você nunca coloca em prática. Ao contrário, vai ter aula de conversação. E aí isso foi o que te incentivou. Agora a minha pergunta sincera é, você em algum momento, porque muitas vezes vocês me falam isso, e eu acho interessante a gente trazer isso, em algum momento você achou que eu podia ser uma farsa? Que eu podia ser... Achou? Bien sûr, bien sûr. Tudo no momento, tudo no momento, mas quando eu achetei um curso, eu falei muito com você, ou com o suporte, eu não sei, mas... Tudo no momento, ela me disse que um homem, em seis meses, eu não falo francês, em um mês, em um mês, em um mês, eu posso pegar o margem de venda. Sim, então assim, isso é muito louco, muita gente, muita gente se convence por isso, e isso é fato, né? Se você entra no meu programa de francês ativo, você tem 30 dias, a partir do dia que você se matricula, você tem 30 dias para experimentar o curso, fazer tudo o que a gente oferece. Você é um aluno absolutamente normal. E se dentro desse período de 30 dias você achar assim, puta, esse curso não é para mim, não gostei, você pede o reembolso e a gente devolve 100% do valor. Claro que dentro desse período, tá? Você sabe que a lei, a lei diz que a gente tem que dar 7 dias de garantia, e nós damos 30 dias de garantia, porque a gente tem certeza que o que a gente entrega é realmente de muita qualidade. E mais do que só a qualidade de material, é com muita atenção ao aluno, né? Muita atenção de realmente pegar cada um pela mão e falar, meu, qual é a sua dificuldade? A dificuldade é de entrar na internet? Então deixa eu te mostrar como que faz. É por aqui, é por ali, tarará. A sua dificuldade é se organizar nos seus estudos? Então a gente realmente ajuda as pessoas a se organizarem. Porque eu sei que é um desafio, e na pandemia é um desafio maior. Porque as pessoas estão sozinhas em casa, porque as pessoas estão mais desorganizadas, né? Não tanta rotina, enfim. Mas ó, vou falar um pouquinho em português, mas o interessante foi assim, depois de um mês, eu acho que deu um... Eu comecei a falar, não que eu comecei a falar assim que nem destrambelhada, mas eu comecei a falar um pouco. Eu falei, não, peguei o gostinho, sabe? Eu acho que foi a isca. Porque eu falei assim, eu acho que dá em um mês. Se eu aprendi tudo isso, eu acho que vai. Aí eu falei assim, eu quero ver se em 6 meses eu vou estar falando. Eu duvidava, juro, eu duvidava. Mas no quarto, quinto mês, acho que foi no quarto mês, de repente, do nada, eu comecei a entender. Porque tinha aqueles defis, né, de... que você colocava do brut, que era pra gente responder. Eu respondia sem saber o que eu tava respondendo, pra dizer a verdade. Mas eu pegava, traduzia, tudo. E foi nessas aulas também de bônus, foi um monte de coisa que foi acontecendo, que de repente, do nada, eu comecei a entender. Eu falei, não, não é possível que eu tô entendendo, de um dia pro outro. Parece... Parece mágica, mas é método. É, mas é método. Não, depois eu fui ver. E aí, quando acabou, né, o curso completo, eu falei assim, gente, eu tô falando, mas eu tô falando ainda meio mal. Né, eu ainda tava no... na conversação debutante. Não tava nem no intermediário. E aí, vocês falaram do Perfection Mall, né? Eu falei, ah, não sei. Eu acho que eu não vou fazer. Mas aí eu conversei com o suporte e falei assim, Adriana, se você achar que tá muito difícil, você pode pegar um professor, né, na conversação e te ajudar um pouco mais, né, pra você ir atrás do grupo. Aí eu falei, ah, não sei. Aí eu falei assim, olha, se você não quiser, você desiste também, a gente devolve o seu dinheiro. Não tem problema. Falei, quer saber? Seja que Deus quiser. Vai, a pandemia vai demorar mais, né? Seja que Deus quiser. E uma outra amiga também foi junta, a Roseli. E aí eu cheguei, primeiro dia, eu entrei na plataforma, eu olhei e eu falei, não dá. Eu falei, o nível do PC é muito alto. Eles falam fluentemente, eles têm muito vocabulário. Eu falei, não dá, não tem como, né? Aí eu falei pro suporte, eu falei, olha, eu sou do debutante ainda, eu sou do iniciante. Como que eu vou entrar no, né? O nível deles é muito alto. E você vê um prongê coturrelha que eles falam, né, de coisas super difíceis. Eu falei, não vai dar. Aí a Roseli falou assim, Adriana, a gente já veio, né? Vai, onivar. Você partiu, seja o que Deus quiser, uma ajuda a outra, a gente vai estudando, vamos lá. Eu não sabia que você era amiga assim da Roseli e isso me deixa muito feliz, porque eu vejo... Daqui a pouco, vai fazer três anos que eu tenho o curso online. Eu vejo quantas amizades vão se tecendo e eu tenho uma história que é até engraçada, porque o meu irmão tava solteiro, entrou no Tinder, conheceu uma pessoa no Tinder e por acaso essa pessoa era minha aluna do curso completo. E aí eles ficaram, enfim, se encontraram, né, por causa disso. Eu falo pra ele que ele ganhou uns pontos, porque era minha aluna. E eles se encontraram e eles estão juntos. Até hoje ela foi morar na França com ele. Olha que doideira. Que máximo. E essa aluna que chama Alice, né, que portanto agora é minha cunhada, ela ficou amiga também. Ela me fala, tipo, ah, eu fiquei amiga de fulano, de ciclano, de ciclano. Eu tô falando dela, mas eu sei que são várias pessoas que ficam amigas. Cada uma é uma pessoa com quem você se identifica. Mas o que eu acho muito massa é o quanto vocês se estimulam. É o poder da ambiência. É, é, é. Isso também. Isso que você tá contando, né, que você entrou no programa avançado agora, né, você terminou o programa completo, você entrou no programa avançado, no programa do Café Ficciano Mó, e às vezes dá esse susto mesmo. Dá, deu medo, deu medo. E quando você tá acompanhado de pessoas que estão com você, você fala, cara, não corro risco. Ao contrário, e eu mesma, Elisa, já vejo a sua evolução no programa do Café Ficciano Mó. Você e a Roseli, você e a Roseli, né, pode falar. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que é até interessante, porque assim, quando a gente começou a fazer a primeira aula do Prongé Couturello, eu falei pra Roseli, eu acho que dá pra levar, porque aí todo mundo começou do zero, um texto que tinha vocabulário muito difícil, muito técnico, mas o pessoal que falava bem também não sabia muitas palavras. Então, era interessante porque todo mundo começa a construir, né, um paradigma, né, o vocabulário dessa linguagem. E a gente fica um mês estudando, 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 e lendo e falando, os debates também são incríveis, né, eu acho que começa a fomentar a gente a procurar, a pesquisar, e de repente faz assim, quando eu fui escrever o texto, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que loucura! Eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui com um pouquinho de, bastante ajuda do tradutor, não tem jeito, mas aí depois eu fui ajeitando, 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 mudando isso, porque de repente você começa a pensar um pouco mais em francês, você não percebe quando, né, não que eu esteja pensando totalmente, mas começa a mudar, e os debates começam a fazer a gente pensar em francês, né, e aí a gente participou de uma aula com você, um café, né, do Perfect Mon, e você falou assim, não, Adriana, você fala bem, eu falei, mas a Elisa pirou, né, tá tudo bem. Você viu, agora no começo você também falou isso, você também achou que eu tava louca, eu não tô louca. Quem tá assistindo a live, vocês não acham que ela tá falando de forma fluida, né, a ideia de fluência que a gente tem é uma ideia de perfeição, só que essa perfeição não existe, o que existe é a gente falar de forma fluida, você falou assim, ah, eu não tô pensando 100% em francês, mas quando eu falo com você em francês, até eu tô falando em português, e você me responde em francês, com fluidez, então você já fala de forma fluente. Eu sei que às vezes pra gente receber essa informação, é, uau, eu cheguei. Porque a gente acha ainda, né, isso é um dos erros, a gente acha que a fluência é um lugar final, onde a gente vai chegar, só que a fluência, ela é o caminho, ela é, eu consegui ir buscando essa forma fluida de falar, é que vai me deixando cada vez mais perto de um lugar ideal, que nunca vai existir. Você foi, você foi. Verdade, verdade. Eu gostei muito do comentário da Roseli, que eu vou ler pra você, porque é um comentário pra você. Ela falou, O curso é, de fato, espetacular, superou todas as minhas expectativas. Eu consegui ver essa... Porque é isso, não se trata só de francês. Francês não é só francês. Francês é você ter a possibilidade e a liberdade de falar com quem você quiser, de você ser quem você quiser. Então, isso, pra mim, é uma coisa importante. Não, é verdade. E assim, a gente tenta treinar também entre a gente, né, sempre uma incentivando a outra, porque tem momentos que não dá vontade de... Você fala, meu Deus, sabe? Os problemas pessoais também começam a cavalar, trabalho e tudo, todas as bagunças, né, de família. Começa a vir tudo de uma vez e você fala assim, meu Deus, eu não tenho tempo, não tô com cabeça, né? E a gente vai se ajudando e vamos que vamos. E a gente, eu acho que muita gente se espelha também nos outros que estão lá, porque tem gente que fala muito bem, né? Assim, você fala, meu Deus, sabe que bacana falar com tanta fluidez. O Cláudio, né? Você vê ele falando com palavras tão, né? Super tranquilo, super relaxado, falando bem. E cada vez você vai vendo a amplitude do vocabulário dele, e você fala, meu Deus, e o mais incrível é que a gente entende. Isso que é o mais bacana, né? E, de repente, todas as aulas, todos os debates são tudo em francês, a gente entende tudo. O Perfec Timon, eu acho que mudou muito a minha cabeça. Mudou totalmente o meu nível de francês. Olha, eu me assustei. Que demais. E, Dri, assim, então você falou que você desconfiava um pouco de mim, né? E o que, de fato, fez, então, você falou... Ah, você já me respondeu na verdade. Você falou que foi o fato de ter a possibilidade de pedir reembolso dentro de 30 dias que te fez tomar a decisão de entrar no curso. Sim, sim. Eu acho que foi decisivo. E de escolher o curso decisivo mesmo foi a parte de conversação. Porque, assim, eu não me interessava em aprender, escrever, ou, sabe, ter grandes oportunidades de falar francês. Não era pra trabalho, não era pra nada. Era pra diversão mesmo. Eu gosto de estudar línguas. E era, como eu falei, eu tinha os meus sonhos de aprender várias línguas. Só que eu achei bacana o teu método também. Eu fui gostando, porque, assim, eu duvidava muitas vezes no meio do caminho. Porque eu falei assim, meu Deus, que coisa maluca, né? Ela tá querendo colocar... A gente querendo falar antes do que a parte de gramática. A gente tem horas que... Igual, eu entro no Perfec Timon, eu falei, não tem capacidade. Eu não tenho capacidade pra entrar. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, que porcaria que eu fiz, né? Tô doida, gastando dinheiro à toa. Eu devia estar continuando a rever os estudos, porque eu não peguei a gramática direito. Só que, quando eu entrei, eu falei, nossa, começou a fazer sentido. Todo passado, futuro, sabe? Toda parte... Você começa a utilizar a língua... Mesmo que você não saiba, você sabe onde procurar. Você começa a crescer. E aí, pra mim, como eu aprendi outras línguas já, foi a língua mais rápida que eu aprendi em toda a minha vida. Em muito menos tempo. Quais línguas você fala já? Bom, eu falo inglês, inglês, italiano, um pouco de japonês, espanhol... Português, você... Uau, você já vai, então, na sexta língua. Incroyable, incroyable. Falta pouco pra você atingir sua meta de 13 línguas. E o mais legal, Dri, é que você agora aprendeu um caminho que acelera, né? Que é o caminho da ativação. Eu imagino que, quando você tentar aprender outras línguas, você vai sempre pensar, cara, eu preciso praticar desde o começo. É, é. Eu preciso falar desde o começo. Eu falei, essa semana, com a Roseli, eu falei, olha, Roseli, não sei se você já percebeu o quanto que a gente avançou. É um negócio incrível. Porque eu, pra aprender italiano, demorou três, quatro anos pra poder fazer uma aula de literatura, porque era lá na USP, né? Então, as aulas eram em italiano depois. E aí você fala, poxa, demorou. Né? Em inglês, então, nem se fala quanto tempo. Né? Em japonês, tem uma dificuldade tremenda. Mas aí você fala, poxa, em francês, eu tô falando, não que esteja falando bem, mas eu consigo me comunicar, consigo compreender. E uma coisa que eu acho que é mais incrível, que é conseguir entender vídeos, filme, mais ou menos, telejornais, música. Porque em italiano, mesmo que eu tenha estudado, ainda falava fluente, tava trabalhando na Itália, eu não conseguia entender televisão. Que louco! E italiano que parece mais parecido com português, né? E é, e é. E aí eu sabia muito italiano, porque, assim, eu fiz cinco anos, eu estudei, tive literatura, cultura. A gente tinha aula só em italiano. E aí, de repente, em menos de seis meses, eu tô falando, eu tô lendo, eu tô ouvindo. Eu falei, não, não... Eu não acreditava. E eu vou usar, assim, claro, eu acho que você deveria até colocar em outras línguas aí no teu curso. Eu vou usar. Eu só não tenho o braço, por enquanto, com isso, né? Na verdade, eu tô com um projeto que já vai começar, porque eu até criei o Instagram, que é ensinar francês pra quem fala espanhol. Porque tem entrado muita gente que fala espanhol no curso. E se a pessoa consegue acompanhar o português, tá tudo bem. Mas a gente começou... Como eu morei muitos anos em Buenos Aires, a gente tá agora começando a organizar as coisas pra ter o curso do... Pra quem fala espanhol, aprender francês. Então, vai ter... Aliás, vai ter grandes mudanças. E o que é legal também é que todo mundo que tem acesso ao nosso curso, né? Por um ano, as pessoas têm acesso, você tem acesso a todas as atualizações. Então, por exemplo, você comentou das aulas bônus, tudo que aparece, todos os alunos que têm acesso à nossa plataforma continuam tendo acesso durante o tempo do acesso. Então, vai ser legal. E olha a Sabrina aqui, depois ensina espanhol pra gente. É, pode ser. É verdade. Um outro projeto, assim, na minha escala de sonhos, Zé, ensinar francês pra quem fala espanhol e depois ensinar português pra quem fala francês. Porque também tem muita gente que me procura por isso. E aí, depois, quem sabe ensinar espanhol. Aí eu acho que vai dar bom. Mas você já fala espanhol. Vou ter que procurar uma língua que você não fala, Adri. É, russo. Russo. Eita, essa também eu vou ter que aprender. Ah, eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Quer que a minha... A minha... O que é isso? Você quer dizer a minha russa? Oui, oui. Oui, e por quê? Eu já estudiado no Japão. E os estudantes estrangeiros, dentro, lá, ele tem muitos russos, chines chines, norvêges, povos de todo o mundo. Eu conheço... E tu as estudiado o Japão? Qual era o tema? Ah, eu fiz uma pesquisa da minha área, de marketing internacional. Ah, marketing. Eu sempre trabalhei com o marketing internacional. Agora, aqui no Brasil, eu já não estou mais trabalhando com isso. Mas eu trabalhei muitos anos. Mas tu trabalhas ainda ou tu... En esse momento, tu não trabalhas? Não, eu fui para um ateliers de couture, mas... Ah, um ateliers de couture? Mas fechou durante a pandemia. E... Malheureusement. Mas... E... E, ainda, eu trabalho em um ateliers de couture, mas fechou durante a pandemia. Wow! Mais... 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 Il y a une grande amie de ma mère qui est d'origine japonaise aussi qui s'appelle Miku et elle a un atelier de couture E é engraçado porque, antes da pandemia, nós começamos a criar um espaço físico para nossa companhia, com Elisa. Mas com a pandemia, todos os colaboradores estão à casa. E então, nós temos dado esse espaço para essa amiga de minha mãe. Então, dentro do nosso espaço, há um atalho de couture. Mas ela tem o mesmo problema que você, é que ninguém achete nada. Sim, não tem matéria-prima, está tudo muito caro. Se você faz uma venda, você não consegue fazer encomenda. Está tudo complicado esse mercado. É mais fácil você comprar, de repente, uma roupa que vem de fora, ou que vem da China, do que fazer aqui, realmente. Está muito caro. Muito preciso. Bonin Zabdel. Sim, ela pronuncia bem o francês, ela estudia com você. E ser ativadora e ativadora é uma coisa para o resto da vida. Você deve ter percebido. O que da cultura francesa você trouxe para o seu cotidiano, já? Ah, acho que tudo. Estou vivendo como se fosse na França. Eu falo com a minha cachorra em francês, com o meu papagaio em francês, né? Com as pessoas que querem aprender, assim, da família. A gente brincando, a gente começa a brincar, eu começo a mandar algumas piadas. Então, até nos ativadores lá no Facebook, eu até mando. Porque tem coisas bacanas que você vai, né? Eu acho que vai te alimentando. Vídeos, telejornais, muito daqueles vídeos do Brute, que eu acho excelente. Aquele canal é muito legal, né? Tem muita coisa bacana. Outro que eu gosto muito é o Combini. Você já viu esse? Eu gosto também. Muito bom. Muito bom. Eu mesma fico viciada. Às vezes o Paulo me fala, o que você está fazendo? Porque eu começo a assistir um, aí eu começo a assistir um. E vai, e vai, e vai. Tipo, ontem, a Chloé, que inclusive é professora, né? A Chloé publicou um. Fantástica. Ela é muito legal, né? Eu gosto demais da Chloé. Ela publicou um, que eu fiquei até impressionada. Eu acho que foi do Brute. De uma menina adolescente com muita, muita, muita espinha. E aí, eu nunca, sabe? São coisas que você nunca parou pra pensar. E é muito legal, porque você vai vendo a linguagem, a forma de uma adolescente falar. Ou a forma de uma pessoa mais velha, quando é uma entrevista com uma pessoa mais velha. Verdade. E são vídeos curtos. Então, dá pra, quem assistiu a aula 2 da jornada, já sabe. Esse é material, por exemplo, que dá pra incluir no MMS. Óbvio que só isso não vai fazer ninguém falar francês. Mas isso, dentro de um contexto de aprendizado, faz a pessoa avançar na língua francesa demais. De repente, que você, de repente, é um plongé, é um mergulho mesmo na cultura, na língua. Que, de repente, de uma hora pra outra, você começa a falar, Nossa, eu tô entendendo. Nossa, eu não preciso mais ficar procurando palavra por palavra. De repente, você começa a fazer sentido. Você começa a entender um contexto. Depois, você começa a entender detalhes, né? Do que eles estão falando. E mesmo das formas verbais, você começa a entender as diferenças. Demora um pouco, mas você começa a entender detalhezinhos. E vai indo. Né? E, de repente, você fala, nossa, igual na aula que a gente teve do café. Você fala assim, Adriana, presta mais atenção na parte de negação. Estuda, sabe? Pega os textos. Começa a pegar assim, pra você começar a só ver. Eu comecei a fazer isso. Eu falei, olha, que diferença que faz. Sabe? Coisas, detalhes que a gente sozinha não consegue. Às vezes, é só a gente jogar atenção pra algo. Só que a gente precisa de alguém que mostre pra gente aonde que a gente tem que jogar atenção. Que até você tinha comentado que tinha começado a estudar sozinha. E a dificuldade, né? Quando a gente estuda sozinha, a gente só vai avançando. Como se a gente pudesse só receber informação. A gente não tem a parte feedback pra entender. Onde que eu preciso voltar. Onde que... etc. Então, é... Precisa ter esse feedback mesmo. Nas aulas de conversação, a gente sente bastante. Né? Da dificuldade que a gente tem, às vezes, de falar. Ou de não conseguir entender direito. E aí, depois, vai ficando fácil. E aí, os professores vão aumentando o nível. Aliás, a equipe de professores é sensacional. Assim, é de uma paciência e de uma didática incrível. Eles são maravilhosos. Ai, que demais. Eu fico orgulhosa. É verdade. Tô num orgulho que soco a minha equipe. Porque a semana toda... O tempo todo. Mas essa semana que a gente teve a jornada falha francês. E no segundo dia, teve um monte de falha técnica no vídeo. Que não tinha... Eles não tinham responsabilidade nenhuma. Mas todo mundo ficou segurando a onda. Foi muito legal. Ver, né? Que é a mesma coisa que eu falo pra vocês, da ambiência. Tem a ver também quando a gente constrói um sonho. E tem aquela música do Raul Seixo. Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto, é realidade. É. Então, pra que a gente transforme os nossos sonhos em realidade. A gente precisa trazer gente pra sonhar junto com a gente. E agora, Adri, me conta uma coisa. Quem era a Adri? Em agosto de 2020, quem é a Adri hoje? Qual é a diferença? Ah, eu acho que faz muita diferença. A gente pegou uma fase bem difícil, bem complicada. A gente tinha tantas coisas ruins, né? Pessoas que a gente ama, que estão doentes. O confinamento, essas coisas. Política, né? Tudo negativo. E, de repente, você fala, nossa, eu tenho, entre aspas, uma válvula de escape. E eu tô me progredindo em alguma coisa numa época que tá todo mundo parado. Né? E eu acho que, por acreditar também no teu curso e ver o resultado em mim. Não é porque alguém falou, é porque eu tô vendo em mim mesmo, no dia a dia, no crescer. Aí eu comecei até a ver outros cursos de... Pra aperfeiçoar a minha área, né? De repente, voltar pro mercado, né? Ou pra parte de marketing, não sei. Eu falei, olha, que coisa. A gente fica parado no tempo e, de repente, algumas coisas ruins acontecem que... Uma nova adolescência, de repente, né? Você começa a ver o mundo de forma diferente. E uma língua, eu acho que te abre não só portas pra você ver outras coisas, né? O mundo. Mas eu acho que você começa a se ver diferente. Começa a entender seu potencial. Começa a ter valores de novo que você, de repente, perdeu em algum momento da tua vida. Né? A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muita coisa. A gente vai deixando de lado, né? Talvez as responsabilidades, as coisas... O mundo faz isso com a gente. Como se a gente tivesse que ir desistindo mesmo dos nossos sonhos. E o que você tá me falando me emociona porque a gente... Quando a gente consegue realizar um sonho, a gente começa a ver que a gente não tá parado. E que a nossa vida não precisa ser dessa mesma forma pro resto da vida. Sim, sim, sim. Isso. Né? A gente continua podendo se inventar e se reinventar. Isso, isso. E conquistando coisas que a gente nem tinha imaginado ainda. Isso, isso, isso. Por isso que eu falei, é uma nova adolescência. É isso que você falou. E eu acho que o curso também me trouxe isso. De se reinventar, né? De, de repente, num método, você reinventar várias coisas dentro dele. E você... É um espelho. Você começa a ver a sua evolução interna. Você começa a ver tantas coisas que você deixou pra trás porque você não acreditava mais em você. O pessoal fala assim, ah, e depois que... Ah, você realizou tanta coisa. Ou, sabe, você tem que cuidar. Entrar no sistema, entre aspas, que é uma coisa que eu sempre fui contra a minha vida inteira. Mas a gente acaba entrando porque não tem jeito. A gente começa a ver, não, a gente não precisa ser do sistema. A gente está no sistema, ok? A gente pode ver se está conseguindo viver. Vamos respirar agora, né? Vamos ir atrás do que realmente vale a pena. Quem era Adriana que, de repente, sonhava, escrevia, gostava de poesia. De repente, eu estou podendo ler uma poesia em francês. Aí eu falei, poxa, sabe? É tão... No original, né? Porque a gente conhecia a tradução. E, de repente, você fala, poxa, que densidade que é você, sabe? Entrar em cada palavra, entrar na parte cultural, mesmo entender o que o poeta estava falando. É diferente. Você começa a ter uma sensibilidade maior também, eu acho. A língua, eu acho que te abre. E o francês é uma língua doce, né? Eu acho que é... Eu não acho ela chique como todo mundo acha, mas eu acho que ela é doce, ela é dulce, é tendresse. Né? Você falar é confortável, assim. É uma língua... É considerada a língua do amor, né? E é do amor. Às vezes a gente só pensa também no amor para o outro, mas é um amor próprio também. É a gente conseguir olhar para a gente e ver que a gente tem essa possibilidade. Que demais, que demais, Adriana. Eu filosofando aqui. Não, mas é muito legal. Tenho certeza que quem está assistindo, está se inspirando mesmo. É uma história inspiradora. É o que você falou. Nesses tempos tão duros, qual é a janela que nos permite sonhar, né? Um pouco isso. Tipo, o que você vai fazer dentro dessa realidade que a gente não pode mudar de imediato? Mas o que cada um de nós faz para que a nossa vida seja diferente? O nosso futuro seja diferente. É. Maravilha. Porque a nossa vida é a nossa viagem, né? É a nossa maior viagem. Não é você viajar para um país ou para o outro. É você com você mesma. Né? Eu acho que é o seu avançar, a sua evolução. É isso mesmo. Perdão. Adri, merci. Merci infiniment. Muito, muito obrigada. Bravo por ton français. Você vai me falar. Ah, não. Falo mal. Não, ainda tem coisas a conquistar, mas você já está. Lembra. Eu quero que você, às vezes, pare e pense. Como eu estava em agosto de 2020? Onde eu estou hoje? O quanto eu avancei? E é isso que importa. Porque quando a gente... Às vezes a gente só olha o que falta. E a gente tem que voltar e olhar assim. Nossa. Né? Para quem está participando da jornada também. Às vezes a gente só olha para o que falta. Para e olha. Como que você começou na segunda-feira? Como que você começou alguns meses atrás? Sim. Eu tenho certeza que você vai perceber o quanto você avançou. Merci. Merci beaucoup. Obrigada você, merci. Bisu. Obrigado mesmo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa conversa. Fiquem ligados. Porque hoje ainda vai ter alguma coisa lá na comunidade dos alunos. A Sabrina passou aqui avisando. Então, dos ativadores. E vai ter também um jogo na comunidade da Jornada Fale Francês. Amanhã temos live. Domingo temos aula de conversação. É isso para a Jornada Fale Francês. E é isso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens. Muito obrigada. Un gros bisou. E un excellent. Merci. Bisou. Voltei. Não sei o que eu fiz. Apertei a coisa errada. Pronto. A Dri saiu. Minha gente, muito obrigada a todos vocês. Um beijo grande. E à très bientôt. Tchau. Tchau.